Pessoal, nós estamos aqui em Montes Claros. Montes Claros é a terra do piqui, o norte de Minas. E aqui em Minas Gerais nós criamos a lei do pró-piqui. Na verdade é a lei dos frutos do cerrado, é a lei do pró-cerrado. E depois que funcionou o núcleo do piqui, o conselho do piqui, nós avançamos muito. Olha os produtos aí, que beleza que é. Tem coisa que vocês nem imaginem, é muito doce, gostoso. É farinha, a tina aqui é especialista mesmo. E isso virou então algo fundamental para ser feito no Brasil, porque o cerrado está sendo muito devastado. E nós queremos preservar o cerrado. Então o projeto de lei nacional do pró-piqui, eu vim aqui conversar e a Sara vai dar uma palavra para a gente para falar da experiência aqui e da importância do pró-piqui nacional. E essa foi a propulsora de ter tirado a lei pró-piqui da gaveta. É a farinha. Desidratar o piqui foi feito aqui no norte de Minas. Pela piquitina. Então, Fajero, querendo te agradecer, tá? A sua articulação foi fundamental para que tudo isso aqui, sua nossa realidade, para que representantes de várias comunidades, de base tradicional, pudesse aqui estar apresentando o seu produto. É sabão de macaúda, é óleo de tequi, é farinha, é açafrão, é licor, é doce, são castanhas, há diversos frutos do cerrado. Tudo isso ganhando mercado, gerando renda e principalmente conservando o cerrado. Agora a gente quer ampliar isso para nacional. Precisamos de um pró-piqui nacional forte, para que o cerrado também, que é a nossa caixa d'água, possa continuar abastecendo os aquíferos, abastecendo os rios, mantendo o nosso alimento de pé. Gratidão, Rogério. Obrigada, Rogério. Um abraço, pessoal. Sempre na luta. É isso.